O Programa Saúde da Família pode ganhar novas especialidades de atendimento. Está sendo estudada a inclusão de médico, sanitarista e veterinário. A estratégia faz parte da nova Política Nacional de Atenção à Saúde Básica. Neste centro de saúde, funcionam cinco equipes do Programa Saúde da Família. De porta em porta, as visitas começam cedo. O trabalho é preventivo, de forma lúdica. Toda a família é examinada e orientada. O nosso trabalho nas visitas domiciliares são divididas na parte educativa, de orientações, prevenção e também na parte realmente de exame clínico. Claro que é um exame superficial e se eu detectar alguma anormalidade, o paciente é convidado a ir para a unidade. A gente vê as crianças, a pessoa idosa, até as pessoas que vivem na família e nem residem no dia, a gente dá uma olhadinha, porque a nossa finalidade é essa. É bom, para mim é muito bom. Está me atendendo muito bem e para mim é muito bom, para mim é minha família. E o grupo não está sozinho. Há também os núcleos de apoio ao Programa Saúde da Família, integrados por psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, nutricionistas e até terapeutas ocupacionais. As especialidades variam de um local para outro e são definidas pelas secretarias de saúde de acordo com as necessidades da região. São profissionais que apoiam as equipes de campo em consultas, diagnósticos e tratamento. Aqui, por exemplo, a horta plantada no quintal do posto de saúde é utilizada para diversas finalidades. A gente trabalha com os hipertensos na questão dos temperos, a gente trabalha a questão das verduras, a introdução da alimentação para as crianças, a gente trabalha a questão de depressão também, o contato da terra, a gente trabalha a fisioterapia com os medicamentos fitoterápicos aqui da horta e a fisioterapia também, nos movimentos finos, que a gente trabalha com as mudas nos movimentos finos com a fisioterapia. A gente trabalha também em questões de terapia ocupacional com crianças, com hiperatividade e a gente tem uma série de trabalhos que a gente faz aqui nessa horta. De olho na melhoria do serviço à população, o programa Saúde da Família poderá ganhar novas especialidades de atendimento. Está sendo estudada a inclusão de médicos sanitaristas e veterinários. A estratégia faz parte da nova política nacional de atenção básica do Ministério da Saúde. O médico veterinário. Muitos municípios o contratam porque tem problema relacionado a leishmaniose, a filariose, a própria qualificação no controle da dengue e não tem como remunerar esse profissional. Então é uma oportunidade a mais de ter um profissional tão importante como o médico veterinário na equipe. Vale para o nutricionista, vale para a equipe de saúde mental, da reabilitação, etc. Por reconhecer as diversidades regionais, nós abrimos a possibilidade hoje de credenciamento dentro desses núcleos de apoio de qualquer categoria profissional da área de saúde. Com as mudanças, a expectativa é que aumente a quantidade de municípios com núcleos de apoio à saúde da família. Hoje, eles estão em quase mil cidades e são mais de 1.300 em funcionamento.